E BTG, assim, tô 13 anos, eu, se o BTG não me tirar, eu acho que eu não saio nunca mais. Boa. É uma empresa boa de trabalhar, muita gente boa, fui formado lá, né, entrei como estagiário, enfim, aprendi tudo que eu sei, né, fui formado por pessoas que estavam comigo lá e é um banco que, cara, eu sinto falta de ser cliente do BTG, pra falar a verdade, porque aqui nos Estados Unidos, né, eu sou cliente também de bancos comerciais aqui, né, tem bancos americanos e aí eu uso os bancos americanos e eu vejo que o BTG tem um diferencial importante, assim, de proximidade com o cliente, pô, tá junto ali, relacionamento a longo prazo, a gente tem sócios que estão há muito tempo no banco e tem os clientes também que tem a vida toda com a gente no banco. Sim. A gente conhece nossos clientes, acho que a gente dá um serviço diferenciado, de verdade, e eu sinto falta realmente do, eu sou cliente ainda, né, local, é porque agora eu sou residente fiscal americano, então tem essa diferença, quando a gente é residente fiscal americano, a gente tem que ser, tem um modelo de 4373, CDE, enfim, é que a gente não é residente fiscal brasileiro. Entendi. Então tem uma diferença, mas enfim, continuo usando o BTG Pactual como banco local e aqui nos Estados Unidos também nossa operação está crescendo bastante. é porque, assim, o que eu entendo em relação, por exemplo, banco de investimento, né, a gente tem uma diferença do banco de investimento para um banco convencional, e o que a gente sempre ouve é que os bancos convencionais não vão te ajudar no teu investimento de verdade, o cara vai te empurrar uns produtos que não são os melhores produtos, né, é isso, é essa a diferença, isso é uma delas ou... Não, eu acho que o BTG, assim, que nem eu falei, né, a parte do investimento, o relacionamento a longo prazo é um negócio que a gente preza bastante ali, de estar com o cliente, com o servidor do cliente, querer atender gerações diferentes dos clientes e se vira o nosso histórico, eu acho que é meio isso, assim, de as pessoas realmente usarem o banco como serviço, cada vez mais a gente tem uma plataforma completa, desde a parte de investment banking, que a gente sempre foi muito forte no Brasil também, parte de M&A, IPO, enfim, para as empresas, large corporate e famílias, né, famílias grandes também no Brasil, eu acho que hoje em dia a gente ampliou a nossa base de clientes, né, a gente atende todo tipo de cliente, todo tipo de perfil de risco, eu acho que hoje em dia o BTG tem uma base bem grande de cliente e presta esse serviço sempre preocupado no longo prazo mesmo. Deixa o cliente tranquilo, sabendo que você está sendo gerido por um banco... Acho que a marca do BTG no Brasil, pô, super conhecida, a gente sempre foi conhecida principalmente pelos empresários e tal, as famílias maiores, mas cada vez mais a gente é mais conhecido no Brasil e eu acho que internacionalmente, né, Europa, Estados Unidos, a gente está trabalhando para ser uma marca reconhecida aqui internacionalmente também. E como é que é a operação, por exemplo, aqui em Miami? O que vocês fazem aqui exatamente? Você atende o público americano, é basicamente cliente do Brasil que tem operações aqui, como é que funciona isso? A gente começou muito no foco, a operação internacional já existe aí em 95. Ok. E aí o foco sempre foi parte institucional de clientes institucionais, empresas, querendo investir no Brasil. Então era meio de fora para dentro, Brasil. E a partir de 2009, quando a gente abriu a nossa operação em Nova York, o foco começou a ser mais pessoa física, o atendimento, o wealth management mesmo, das pessoas querendo investir nos Estados Unidos. Então mudou esse foco, né? Sempre foi meio de fora para dentro no Brasil e hoje em dia a gente foca bastante de dentro para fora também, dos clientes querendo, brasileiros querendo investir nos Estados Unidos. Como é que você enxerga isso, Caio? Porque a gente recebeu algumas pessoas aqui recentemente falando muito da dolarização, né? O dólar com essa porra, o potencial do dólar só sobe, o pessoal fala que todo mundo presta previsões aqui que não vai parar de subir, que vai continuar subindo. É, acho que a gente está na ponta fraca, né? O real é a ponta fraca, né? A gente é um país em desenvolvimento, Estados Unidos, o mercado americano não dá para se comparar. Então a gente fala assim, no limite se pegar o histórico, quem investiu ali nos Estados Unidos, né? Vem ganhando aí na valorização da moeda, na valorização do mercado. É um mercado diferente realmente, né? E aí a inflação pesa muito lá para a gente também, né? A desvalorização da moeda. Ah, então, mas eu acho que é isso. Eu acho que o brasileiro está cada vez mais com essa cultura de dolarizar, né? Tem essa preocupação de estar investindo em uma moeda forte. Os nossos vizinhos ali, Chile, Argentina, sempre foram preocupados em dolarizar, né? Muitas crises aí no passado. Eu acho que o brasileiro está cada vez mais voltando com essa cabeça de também ter um patrimônio, parte do patrimônio está dolarizado. Exato. E para vocês, está fazendo diferença? Para você, no BTG? Sim, sim. Eu acho que o brasileiro ancora muito a parte do dólar, né? Agora que tem investido em casa de dólar, dá uma diminuída ali do investimento, mas se o dólar ceder um pouquinho, eu acho que volta a turma a abrir mais contas, investir. Eu acho que a preocupação do brasileiro em investir fora está cada vez maior. Acontece, né? Porque uma coisa que a gente, também o pessoal falou muito, que me chamou atenção, foi que o brasileiro fica exatamente com medo. Pô, o dólar está muito caro. E o cara fala, cara, qual o sentido de você continuar mantendo o seu patrimônio real? O dólar subindo, você está cada vez perdendo dinheiro, né? Então, quando você manda o dinheiro para os Estados Unidos, você começa a investir, na verdade, aqui, você começa a ter uma proteção maior, no final das contas, do seu dinheiro. E não o contrário. É isso, é o brasileiro, eu acho que aqui é um ativo de risco. Na verdade, o americano está olhando a gente como emerging markets ali, e o ativo de risco é a gente. Mas é, cara. É o real, é o ativo. Então, é a cabeça do brasileiro, realmente, que está mudando. Eu acho que o nosso concorrente, também, hoje em dia, tem muita plataforma digital, facilitando o acesso. Eu acho que, hoje em dia, se fala muito no investimento internacional. Isso aí, realmente, melhorou para o nosso lado. E a gente está fazendo um trabalho ali de estar preparado para o cliente, querendo ser, né, trazer parte do patrimônio para os Estados Unidos. E aí 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 E aí